Uma casa na cidade de Mata Verde, no Vale do Jequitionha, pegou fogo, um grande susto para os moradores e os vizinhos que ajudaram a combater e apagar as chamas, porque o quartel de Corpo de Bombeiros, o mais próximo lá, fica na cidade de Almenara, a quase 80 quilômetros de distância. O repórter foi Antônio Pesso, está de volta aqui ao vivo para falar sobre isso, de Mata Verde. Na hora que ele trouxer a informação, vamos aproveitar a informação, ele vai contar lá se teve algum problema, se tem alguém ferido, vai falar de prejuízos materiais. Depois de tudo, nós vamos aproveitar para fazer um apelo ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Você vai trazer a informação primeiro, Antônio? Muito bem, Nicolmedes. Então, a informação, eu até tive o cuidado, ontem eu queria dar essa notícia, mas eu tive o cuidado de certificar o motivo desse incêndio, que destruiu parcialmente essa casa. E como são pessoas humildes, de poucos recursos, praticamente a casa ficou, a gente fala parcialmente, mas é completamente destruída. O que acontece, Nicolmedes? Veja aí a situação do telhado, o fogo queimou tudo, e a causa, segundo o que foi registrado pela polícia, a causa foi um curto circuito. Por isso que eu tive a preocupação de certificar um curto circuito. Olha o que um curto circuito faz numa casa, Nicolmedes. E aí vem outro detalhe, a dificuldade, porque conforme você bem disse, a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima está muito distante da cidade de Mata Verde, até que haja o deslocamento. Então, o que houve aí foi aquela ação entre pessoas. A Polícia Militar, todas as pessoas envolvidas, a Polícia Militar coordenou essa ação de tentar debelar essas chamas com os recursos que haviam disponíveis aí, vale, balde, mangueira, tudo que estava ao alcance, extintor de incêndio, tudo que estava ao alcance foi feito para tentar diminuir o prejuízo para essa família. Mas, infelizmente, ninguém ferido, mais o prejuízo Nicolmedes para essa família tentar se recuperar aí desse prejuízo. Vai ter que contar, evidentemente, com a solidariedade das pessoas de Mata Verde. Vamos torcer para que realmente a comunidade lá se una para auxiliar essa família, dar esse amparo. Primeiro, o amparo psicológico, aquele carinho, aquele abraço para essa família. E depois, evidentemente, tentar ver o que é possível fazer em torno de bens materiais. E aí, Nicolmedes, a dificuldade que realmente a unidade do corpo... E ainda bem que tem o corpo de bombeiros em Almenara, porque antes não tinha Nicolmedes. Antes era só Teoflotone. Agora tem Teoflotone, Almenara e Araçuaí. Mas, mesmo assim, às vezes, o recurso especializado está um pouco distante, Nicolmedes. Teoflotone, sim. E o curioso, eu disse que a gente ia comentar sobre isso, exatamente porque, recentemente, você falou da chegada dos bombeiros em Almenara, porque até pouco tempo, como você frisou, era Teoflotone para fazer uma cobertura de área gigantesca. Do ponto de vista de logística, de deslocamento geográfico, a gente sabe as dificuldades que se tem. Embora as estradas da região estejam passando por recentes intervenções, reformas, melhorias, por assim dizer, ainda assim fica difícil. 80 quilômetros é uma distância muito grande, né? A parte boa da notícia é quando você fala da solidariedade, que eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas que o povo de Mata Verde vai se unir o quanto antes para ajudar o pessoal a se recuperar. A parte psicológica é importante, né? O acompanhamento, fazer a pessoa voltar a sorrir, não ficar lembrando desse feito, né? Toda hora que a pessoa vai acender um fogão, fica lembrando de fogo, de memória ruim. Vamos tirar isso da mente, vamos tocar a vida para frente. E o apelo que se pode fazer ao governo do estado, que já tem feito intervenções importantes aí na região, é que faça um estudo geográfico aí da região e que leve outros aparelhos, unidades, companhias, não sei como é que eles vão chamar lá, unidade XYZ, para que possa ter esse atendimento mais imediato nessas comunidades que estão mais distantes de Almenara. Então, Flotone, por exemplo, quando o assunto é bombeiro. Se tem a polícia militar, pode ter também o bombeiro, vamos partir desse pressuposto aí com a palavra as autoridades e os políticos eleitos aqui na nossa região, né? Que podem fazer lá através do papagaio. Faz lá um ofício, orienta, chama a audiência pública, vê a comunidade, escuta, ouve, né? Vê não, ouve a comunidade e vê o que é melhor. É o que a gente pode acrescentar. Obrigado, viu? Fã Tony Peço. Gente boa, esse moço, esse moço é gente boa.